Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Do nada dá um bloqueio que você... que a sua vida é só comédia. Minha vida, onde eu vou, é comédia, 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 comédia. Então você tem que sair um pouco disso, respirar um ar, ver coisa diferente pra você voltar, porque senão, cara, você fica muito na mesma coisa. E a cabeça deve cansar também, né? Cansa, cara. Assistir os outros comediantes, você acha que pode atrapalhar no seu processo criativo? Cara, pra mim não atrapalha, porque como eu falo história pessoal minha, então não atrapalha, mas às vezes acontece muito na comédia, o cara assistiu um comediante, e aí depois de um mês o cara faz a mesma piada do cara. Só que não é de propósito, só que ficou na cabeça dele aquela história, e aí ele tem uma história parecida, e às vezes acaba que ele faz a mesma piada. Faz uma adaptação pra realidade dele. Então eu evito muito isso já pra não ter essa treta, sabe? Pô, vi fulano ali, peguei por osmose e fiz alguma coisa parecida. Então eu evito muito. Então eu assistia muito, só que hoje em dia, como eu tô trabalhando pra caramba, aí eu só faço o meu, posto e nem assisto mais. É difícil. E, mano, tipo, você falou do seu avô, que ele era... Ele é, tá vivo, tá vivo. É uma lenda aqui, cara. Uma lenda. Você acha que é por causa dele que você começou na comédia, ou...? Cara, tem uma grande chance de ter sido, porque influenciou muito, sabe? E a gente sempre foi muito pobre lá, então não tinha TV, não tinha internet. E ele era o cara que contava as histórias engraçadas ali no horário do almoço. Juntava a família, começava a almoçar e ele vinha com a história. Então ali, acho que me influenciou muito ele, cara, pra ir pra esse ramo, assim, da comédia. E hoje, tipo, eu não sei se a comédia em si... É, tipo, ultimamente eu acho que eu tenho... Eu parei um tempo de acompanhar, assim, porque, sei lá, acho que eu cansei da... Acho que tudo que eu comédia... Eu pego um bagulho assim, mano, eu, tipo... Ouvi uma música, eu fico escutando aquele cara durante dois meses, tá ligado? E aí eu entrei numa época que eu tava acompanhando muito comédia. Entrava no YouTube e só ficava vendo comédia, comédia, comédia. Aí acho que eu cansei uma hora e parei. Não sei se, tipo, é uma percepção minha isso, errada, talvez. Igual a Luana mostrou que eu tava errado do Tiago Ventura. Mas eu não sei se... Os comediantes tão ficando... Tipo, não sei se é com medo... Por conta de toda a onda de cancelamento que rolou. Que o bagulho tava uma febre e qualquer coisa tava cancelando todo mundo. Não sei se foi ficando mais... Como que fala quando é muito... Muito da paz, tudo, tá ligado? Politicamente correto. Tipo, começou a ficar muito politicamente correto. Não sei se, pra mim, começou a perder a graça também. Eu não sei se, tipo, é uma evolução natural. As pessoas tão... O público tá começando a consumir uma política mais leve também. Você já chegou a se preocupar com isso alguma vez? Cara, eu me preocupo sempre, cara. Sempre porque, assim, eu não quero... É porque os caras que tão fazendo isso, eles são comercial, né, mano? Então, qualquer merda que dá ali, ele pede patrocínio, pede show. Então, eles se preocupam muito porque eles trabalham e vivem nisso. Eu ainda pego no pé assim em querer falar o que eu quero e foda-se. Eu ainda pego no pé. O que é que, assim, eu tenho que parar no pé? Obrigado.